Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Fiat Pulse 2023. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal, que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Fiat Pulse 2023 chega nas versões Drive, Audacity e Impetus e pode ser comprado nas cores Preto Vulcano, Vermelho Monte Carlo, Branco Banchisa, Azul Malfe, Cinza Silverstone, Prata Bari, Prata Extrato. As cores da versão Impetus são... Preto Vulcano com Teto Cinza Branco Banchisa com Teto Preto Vermelho Monte Carlo com Teto Preto Cinza Silverstone com Teto Preto Azul Malfe com Teto Cinza O Fiat Pulse 2023 chega com 2 opções de motores, o 1.0 Turbo e o 1.3. Este motor 1.3 tem 4 cilindros aspirado com 107 cv de potência com etanol e 98 com gasolina. Faz em média 9,2 km por litro na cidade com etanol e 10,4 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12,9 km por litro na cidade e 14,3 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 177 km por hora. Já o motor 1.0 é um turbo compressor de 3 cilindros em linha com 130 cv de potência com etanol e 125 com gasolina. Tem 20,4 kgfm de torque etanol e gasolina. Faz em média 8,5 km por litro na cidade com etanol e 10,2 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12 km por litro na cidade e 14,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 189 km por hora. As medidas do Fiat Pulse 2023 são comprimento 4,9 m, entre-eixos 2,53 m, largura 1,77 m, altura 1,57 m. Tem um tanque de combustível para 47 litros. E a capacidade do porta-malas é de 370 litros. Altura do solo 196 milímetros. Vem com freios a tambor na traseira. Rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 5 marchas ou uma CVT de 7 velocidades. Direção elétrica. Os principais itens de série E do Fiat Pulse versão Impetus 2023 são Isofix, sensor de estacionamento dianteiro, indicador de troca de marchas, cinto de segurança traseiro, retrata de 3 pontos, 4 alto-falantes e antena, ar-condicionado automático digital, retrovisor externo com rebatimento elétrico, banco do motorista com regulagem de altura, console central com apoio de braço, porta-copos, porta-celular e porta-objetos, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função um toque e antes magamento, faróis em LED, piloto automático, alerta de não utilização de cinto de segurança motorista, passageiros dianteiros e passageiros traseiros, maçanetas e retrovisores externos na cor da carroceria, pedal shift, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, computação automática dos faróis, controle eletrônico de aceleração, controle eletrônico de tração, lanternas traseiras em LED, computador de bordo com várias funções, apoio de cabeça dianteiro com regulagem de altura, cinto de segurança, retrata de 3 pontos com regulagem de altura dianteiros, banco traseiro repartido e com assento rebatíveis, controle eletrônico de estabilidade, sensor de estacionamento traseiro, travas elétricas com travamento automático a 20 km por hora, luz de cortesia no espelho tozo externo com luz de poça, 4 airbags, 2 frontais, 2 tórax e cabeça, abertura elétrica do bocal de abastecimento, sistema de navegação GPS, cluster de 7 polegadas full digital, carregador de celular por indução, apoio de cabeça traseiro 3 com regulagem de altura, partida remota via chave canivete, volante em couro com regulagem de altura e profundidade, assistente de partida em rampa, step temporário, alerta de limite, velocidade e manutenção programada, retrovisor externo com regulagem elétrica e função TIT-DOM, central multimídia com tela de 10,1 polegada, touchscreen, Apple CarPlay Android Auto, Bluetooth MP3, 4 entradas USB, volante com revestimento em couro, desabastador do vírus traseiro com temporizador, espelho no parasol lado do motorista e passageiro, sistema de partida a frio, monitoramento de pressão de pneus barra longitudinal no teto, bancos com revestimento em couro LED DRL, teto bicolor, sistema de frenagem de emergência, comandos de áudio e painel de instrumento no volante, modo de condução esporte, repetidores laterais em LED, faróis de neblina em LED, odômito digital total e parcial, retrovisor interno eletrocômico, sensor de chuva e crepuscular, backlight, lavador e limpador do para-brisa com intermitência, alarme antifurto e freios ABS com EBD. O Fiat Pulse 2023 versão drive com motor 1.3 manual sai a partir de R$ 95.590. Já o Pulse Drive com motor 1.3 automático sai a partir de R$ 102.590. O Fiat Pulse Drive automático com motor 1.0 turbo sai a partir de R$ 110.790. A versão Audace com motor 1.0 turbo automático sai a partir de R$ 115.790. Já o Pulse Impetus com motor 1.0 turbo automático sai a partir de R$ 127.390. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Fiat Pulse 2023. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha desse Fiat. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão! Obrigado! 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 O que é isso?